Deus me mostrava você chorando muito por esses dias Deus manda dizer assim, filha, por que estás ansiosa? Por que estás assim preocupada assim o teu coração? Se Deus é o Deus do ouro e da prata, ele manda providência em dois dias na tua vida Dois dias será Deus assim colocando uma grande providência nas tuas mãos Eu vejo um envelope, Deus me mostrava um envelope hoje E dizia assim, diga pra minha filha que está com esse telefone na mão Que tudo tem dado errado na vida dela, mas em dois dias, essa semana, essa semana não passa Tu irás chorar, mas vai ser de alegria Feche a tua boca aí nesse lugar, filha Porque muitos largaram mão de você, mas o papai manda dizer pra você Sou eu Deus do ouro, sou eu Deus da prata Assim diz a minha palavra Porque eu vejo um envelope E eu vejo alguém mandando uma providência muito grande financeiramente no Pix Eu não sei qual é a chave do teu Pix, eu não sei o que você está precisando Mas papai manda dizer, eu não trabalho pela metade Trabalho por completo Você precisa concluir algo que parou, que estacionou E que você fica se preocupando Meu Deus, como é que eu vou concluir? Me dá força, me dá condição pra me poder prosseguir com isso aqui E você se vê desgastada, cansada, abatida, pra baixo Porque você se vê lutando sozinha Mas Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Que você não tá só não Eu vejo você com envelope na mão E eu vejo o nome caixa E eu vejo a providência na mão Papai manda dizer pra você Vou eu te dar Vou eu suprir Vou eu colocar nas tuas mãos Tu vai pagar Tu vai pagar o boleto Tu vai pagar as contas Tu vai concluir o projeto E papai manda dizer pra você Vai sobrar O que você vai fazer com aquilo que vai sobrar? Você vai guardar no envelopinho da caixa Você vai guardar Sabe por quê? Porque papai manda dizer Porque veio outra providência financeira E você vai juntar com aquilo que você guardou Porque aquilo que se junta Muito mais se tem Quanto mais se tem Muito mais terá Deus manda dizer pra você Te prepara Porque você vai receber uma bênção financeira Muito grande por esses dias nas tuas mãos Deus viu o teu choro Deus viu a preocupação Deus viu a noite de preocupação Você sentada Em uma cadeira Pensativa Pensando no dia do amanhã E Deus manda dizer assim pra você Você não confia em mim? Você não acredita assim que eu sou o dono Eu sou na tua vida? Eis que eu cuido de ti Não te deixo assim desamparada Para de preocupação Tira ansiedade do coração Porque te prepara Porque a providência vai ser grande Eu vejo alguém De dinheiro financeiro Muito grande Colocando Um dinheiro nas tuas mãos E tu vai abrir a boca e vai dizer assim Chegou no momento certo Deus Sim Sabe por quê? Porque Deus ele trabalha no momento certo Ele não trabalha pela metade Ele não trabalha no começo não Mas ele trabalha no fim das coisas Pra te mostrar que o fim não é o fim pra ele Mas sim um novo recomeço De uma nova história na tua vida Não se preocupe com aqueles que largou de você Que te abandonou Que não te procura Que não se preocupa com você Papai manda dizer pra você Eu sou contigo E quando eu sou contigo Não há quem possa É dupla honra na terra Te prepara o reboliço Porque Jó Perdeu tudo Mas foi da noite pra o dia Do dia pra o noite Que Deus ele fez um reboliço O cativeiro de Jó Virou através da oração dele E foi em dobro Viu? Papai manda dizer pra você Que aquilo que você já pegou Não se compara nada Daquilo que você vai pegar Vai ser em dobro Vai ser dobrado E muita gente vai ficar espantado Pelaquilo que Deus vai colocar na tua mão Você crê que esse vídeo é pra você? Já curte esse vídeo aqui agora Deixa teu pedido de oração Que eu quero orar pela tua vida Minha benção Porque você anda triste Abatida Cansada Mas da tristeza pra alegria Vai virar E muita gente vai ficar sem entender Nossa, tu não tava triste ontem? Tu não tava chorando? Tu tava preocupada? Tu tava ansiosa? Tu tava assim pensativa? Por que tu tá tão alegre? Não diga nada pra ninguém Fecha tua boca Feche a sua boca O que é teu é teu É Deus quem vai te dar Não tem demônio Não tem inferno Não tem fariseu Não tem nada na terra Que possa tomar Aquilo que é teu Já tem medida certa Já tem endereço certo Te prepara Porque eu vejo Deus colocando Na tua mão Um dinheiro financeiro Nas tuas mãos E eu creio Que Deus vai fazer Te prepara Porque tu irás sorrir Em dois dias Tu irás cantar O hino da vitória Aí nesse lugar O cativeiro é grande Mas não é pra te matar O deserto é grande Não é pra te matar As circunstâncias dizem que não Mas não é pra te matar Deus tá dizendo Tô eu te preparando Pra te capacitar Pra te entregar A vitória Grande Implacável Aí nesse lugar Receba E toma posse Em nome de Jesus Receba Tchau 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 Tchau